Há dois séculos após o Rio Grande O arraial que Lancastro fundou Foi crescendo, o progresso se expande Em Vila Florecente se tornou A vila de São Francisco das Chagas Da Barra do Rio Grande do Sul A mais gentil das ribeirinhas Plagas de princesa vestiu manto azul Salve a terra de ilustres varões Vai avante na marcha em que está A conquista de novos brasões Na instrução, no trabalho e na paz Terra de ordem de paz Terra de ordem de paz Sem igual Sob o olhar do patrônio que aguarda Pernambuco era então capitania E alegrou-se com a vila recente Que ao domínio passou da Bahia Prosseguindo em sua rota ascendente Salve a terra de ilustres varões Vai avante na marcha em que está A conquista de novos brasões Na instrução, no trabalho e na paz Terra de ordem de paz Terra de ordem de paz Da Serra da Arcanastra Cachoeira De Paulo Afonso ouve-se um brado forte É a voz do São Francisco em sua carreira Chamando os filhos seus de sua norte Agora novo século se anuncia Restejamos apostos na vanguarda Do progresso barrenses com funia Sob o olhar do patrônio que nos guarda Salva a terra de ilustres varões Vai avante na marcha em que estás A conquista de novos brasões Na instrução, no trabalho e na paz Terra de ordem de paz Terra de ordem de paz Espesso A advento feliz da Nossa gente Transfigurada da glória no tabur Sobre louros passados não é justo E fique oh princesa adormecida O príncipe do progresso sem custo Vai despertá-la pra nova vida Salva a terra de ilustres varões Vai avante na margem que está O príncipe do progresso sem custo